De Mateus 25, versículo Aleluia 5, 3 O dia, meia hora, é que o filho do homem venha a te vir Aqui vai falar que nós sempre temos que sair com o cunhão de Jesus Porque nós não sabemos nem o dia, meia hora Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês Todos nós estamos em nome de Jesus Então por isso a gente tem que procurar sempre estar orando, agradecendo Por mais que um, por mais um dia e ouro Porque nós não sabemos o dia que Jesus irá voltar E os cinco cargos vão passar pela violação que vai ser dor Vai ser as sete tropetas que só fala em Apocalipse 8, 7 Aleluia Amém Amém. Erva, verde, quando em mar. O segundo ponto se tornou a albeta infanzada do mar, uma coisa como um grande ponte ardente em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte da final da parte. Aqui dá para ver que o problema vai ser forte, que ninguém quer ficar aqui porque ele não existe. E Deus fala para vocês que em breve ele voltará e levantará coisas. Você serviu mal e vim para a igreja. Você serviu Jesus, vim para a igreja. Louvarei, orar, falar com ele. Porque em breve ele voltará e levará a voz para um lugar muito bonito e para ser agradecido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.